O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual do Paraná lançou nesta terça-feira o resultado da operação do Dia do Trabalhador, realizada a todos os anos neste mesmo período em alusão ao feriado do Dia do Trabalhador. De acordo com os dados lançados pela 4ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, este ano ao todo foram 590 veículos abordados. Destes, seis foram removidos. Foram registrados ainda 178 autos de infrações e 1.122 imagens de radares. Além disso, foram realizados 181 testes etilométricos, cinco notificações por embriaguez e quatro pessoas foram presas por embriaguez ao volante. As ações preventivas foram intensificadas pelos policiais rodoviários estaduais durante os cinco dias de operação, com radares, etilômetros, pontos-bases e até patrulhamento móvel. Além disso, o batalhão também contou com o apoio de cães farejadores, o que possibilitou a fiscalização rápida nos veículos para a localização de possíveis drogas e também armamentos. Bom, entre os dias 28 de abril e 2 de maio de 2023, o Batalhão de Polícia Rodoviária realizou operações em todo o Estado para garantir a segurança dos usuários das nossas rodovias. É importante pontuar que a 4ª Companhia, que atua na região noroeste do Estado, também realizou diversas operações para garantir a segurança dos mesmos usuários. É importante pontuar que foram realizadas operações radar, foram realizados testes etilométricos, tudo isso para garantir a segurança e a tranquilidade daquelas pessoas que estavam aproveitando o seu feriado. Agradecemos a todos os usuários que utilizaram o cinto de segurança, que respeitaram o limite de velocidade da rodovia, que ultrapassaram com segurança e também que estavam com a documentação em dia. Sempre reforçamos a necessidade de manter esses cuidados, sempre cuide com a velocidade, importante também lembrar que se beber, não dirija. Destacamos também que, apesar da operação ter terminado, o Batalhão de Polícia Rodoviária continua realizando operações todos os dias para garantir a segurança dos usuários. Obrigado. 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 Obrigado.